Alguém pediu uma poupa? Ele faz... Então é um Katun Anacondruid Um minuto para a Prediction Apostem suas bombcoins aí com carinho E cuidado, se tem ganância Bom, acho que a gente procura Compra primeiro Perde guerreiro controle É, guerreiro controle é bem difícil Eita Peter Winter Muito obrigada por essa rede Sejam todos muito bem-vindos Mas moderador pode? Eita É novo isso? Só usa aqui a moeda com a raiva Porque... E aí, Peter O que que tá bom aí pra nós jogar? Dá pra dar sub por Pix, não? Então, Pedro, parece que você pode... Eita! Já dói! Muito obrigada por esse sub Seja muito bem-vindo Eba, passamos dos 89 Parece que você pode dar um sub-gift de presente pra você mesmo Pelo Pix Aí fica como um Pix anônimo Se quiser entrar pro grupo dos subs no Whats Então, eu vou ter que contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um... Ele diminuiu o custo de três cartas na mão E ele só tem mais esse robô Ó, falaram aí que só selecionar pague-seguro e pagar lá por Pix Dá pra pagar o pague-seguro com Pix também Ah, legal, não sabia disso Não sabia Bom, eu acho que... Matar esse octorobô Pode cogitar fazer... Celestial ali Né? Porque a gente já tem no Trier Pô Despacito, assim, só nesse começo Ó, ele não tem mais como diminuir o custo das cartas da mão, né Pode ser um problema Apesar de que as moedas, se ele não usar agora... Será que ele já vai me dar o ATK agora? Aí vi um deck de garrote ontem no Twitter com excelente resultado Ele roda bem... Então, eu testei e não consegui ganhar, tipo, joguei duas só Só que o problema foi que, tipo, se você não compra o octorobô com o auctioneer mais o... Mais o... 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 Como se chama? A giota aqui, predatório, é... Eu, pelo menos, não amei A medis Tenho como tirar isso Falta quatro Eu fiz... Como eu jogar yoga nesse turno E aí? Posso levantar a armadura, torcer pra vir um rush O que eu acho que não é tão efetivo A gente vai de ogizão, hein Ai, meu Deus Ah, não era pra ter feito isso, né Ai, não deu tempo É Ah, meu... Demorei muito Bom, mas veio roubo de vida Se ele não tiver como tirar Mas esse tal não era pra ter tirado Não era pra ter usado isso A mente não foi tão ágil É, eles vão ter que liberar a opção de esquipar as animações, né Segurações Só esperar terminar essa tem que ir pra minha aula Tem Faltem a aula, hein Para ver a Naima mando Bom Tá jogando na corda, né Porque é um bom indício E... O belo da mãe Vou fazer isso Eu vou fazer isso pra tentar achar alguma carta aqui da armadura Não quero nada daqui, né Poder heróico Acho que é melhor do que... De qualquer forma Tá umzinho de armadura do que nada, né Ele vai ter que ir com o outro acioneiro aqui Ele não tem moedas, então... Capaz Vamos safe ainda por mais um turno Falou pra vocês Faltarem a aula Não, né Não, eu falei muito pelo contrário Falei pra não faltarem a aula Pra ficar assistindo lá Minta embora Faculdade É sinônimo de êxito na... Não escutem essa estrela Se bem que o outro teste Nem tava falando a mesma coisa Dois péssimos Exemplos Deixou algum deck Até agora Broken Então parece que o mago Tava bem forte Ia dar pra eu silenciar Iniciar Quem ama Bem ama Tá no trilho Levantando a altura Para o faracadamba Hehehe Easy Não sei se eu quero já o alinhamento, né Parece que eu uso no vermelho É... Parece que eu uso no ver pra compra Curtiu bastante o Avinhog E eu ainda não joguei Não sei se eu acho que faz Vai sovar A coleção completa Tô nada Qual deck tá legal Você tem uma lista Tem bastante deck legal Dá pra agradar Gregos e Troianos O que você gosta de jogar Então eu abri Nossa, a minha abertura de pacotes Foi péssima em todos os servidores Nenhum Nossa, meu Deus Que abertura fenomenal, sabe? Acho que eu tirei Tipo Quatro em cada Foras que eu comprei Que vieram na pré-compra lá Foi triste Sete lendárias Caraca Nossa, bicho É muito Perfeito Ai, vó, pli Oi, Roplin Oi, eu tenho Ok É, mas acho que a gente Sempre vai fazer isso, né Porque a gente não pode Deixar Ele dar alguma coisa no Octorobô Tipo Aí eu já livrando o Octorobô Se ele tacar o outro a gente conseguir matar Ou mesmo que não, é só usar o alinhamento E Tá bom As moedas também vão Dar uma Ok Os senhores das serpentes são insensíveis O que faz, né Não vai comprar É isso Delito Não veio Eclipse Não veio Eclipse Bom, mas Acho que foi um turno bem ok, né O que vocês acham? É o Vidor da Ásia, assim Qual é esse deck que eu tô jogando? Ah, é um Anaconda Máligos Catum Druid Estou pensando Esse De novo Caçador de demônio Parece que tá um pouco melhor Parece que tá um pouco melhor Deve ser um híbrido Deve ser um híbrido Tava contando as probabilidades Deve ser um híbrido Ah Fala Fala Qual deck Qual deck Que quest está melhor Ah, eu diria bruxo Mago Capaz Que o caçador Mas eu não joguei E aí E aí, Alain Tudo bem? É, mas É o que falaram ontem No Twitter, né Capaz que A quest de Sasser Vai começar a rodar Quando Quando eles Nerfarem As outras classes Tá ligado? Será que ele tem Alguma forma De tirar a minha Descobri Vou botar até 3 Tá bem Tá uma dondoca Mimada, né Que coisa que faz Bloque um Mascate Persistente O deck Que é isso? Ah, é outra dessa, né Tem que estar Ganhando desse jeito, né Vamos ver Fala, Alain Alguma líquida boa De guerreiro Putz York Guerreiro Tá bem morto E Controle Qualquer controle Tá fora de cogitação Até Nerfs Em contrário E o guerreiro Pirata É lento demais Pra esse meta Aqui Parece Vai começar A canecada Do reis Nem sabia Que era hoje Legal Vou mandar Raid pra lá Daqui a pouco Três Três Opa Explodimos Opa Explodimos Não dá Não dá pra dar O alinhamento Pensar Isso aqui É natureza Vai fazer Mais um É Vamos lá Vamos lá Do reis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com três mana, ele consegue fazer o ATK dele. Boa sorte. Eita, olha aí, ó, o Evandro, como bem. Obrigada pelos beats, Evandro querido. Ainda não ganhamos, né, mãe? Acho que deu bom. Isso. Aprenderam como que faz. 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 Obrigado.